Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Janinho e no vídeo anterior nós aprendemos o que é conhecimento e agora nós vamos aprender porque ele é importante para nós. Porque quem tem conhecimento não é enganado facilmente e não fica prisioneiro de ideias bobas e torna-se uma pessoa independente, uma pessoa livre. Conhecer nos faz viver de forma livre e nos leva a descobrir quando uma coisa é verdade ou não. Quem conhece tem a liberdade de tomar as próprias decisões e de construir um futuro mais feliz e abundante, cheio de coisas legais. E o mais importante, o conhecimento é de graça. É verdade, nós não pagamos nada por ele. E nós podemos conhecer muitas coisas legais e importantes todos os dias, sem pagar nada. Que bacana, não é? Vamos conhecer mais então? Vamos aprender mais coisas para sermos pessoas livres? Que é isso aí! Espero que vocês tenham gostado dessa super dica que eu trouxe para vocês. E não se esqueçam de assistir os próximos vídeos, porque eles serão muito importantes. E não se esqueçam também de deixar o seu joinha nesse vídeo, compartilhar com toda a sua família e seus amigos. E de se inscrever no canal do Youtube da Minha Escolinha Online. É isso aí! Espero que a gente possa se encontrar de novo. Até o próximo vídeo! Tchau!